Minha gente, agora eu tô com um dos caras que eu mais gosto dos artistas, de todos, não é por nada, é parceiro desde que eu fui criancel, não é mesmo? É mesmo, é mesmo, faz hora que a gente se conhece e é massa porque o santo bateu de cara quando a gente se conheceu, cara. E eu nunca esqueço porque o João também gosta de videogame, eu adoro. E aí a gente encontrou um assunto incomum e até a gente te deu de presente com o fliperama. Quantos anos você tinha, João? Cara, eu devia ter uns 10, 11 anos lá. Hoje você tá com quanto? Tô com 19. Caramba, faz hora, faz hora, faz hora. Eu tô com 32, pô. 32. 32. Você começou a sua carreira moleque, explodiu moleque, né? 17 anos foi... Foi com 17, é. Com 17 eu estourei com a meteora, comecei a fazer shows no Brasil inteiro e, cara, é muito gostoso quando a gente para pra comparar, né? A nossa cabeça, aquilo que a gente vivia naquela época, que a gente vive hoje. As coisas se tornam mais organizadas, né? A nossa cabeça amadurece muito, a gente aprende, né? O que é o show business, aprende a lidar com todas as situações. E mesmo assim, de vez em quando, a gente leva umas cabeçadas ainda até hoje. Não dá pra ficar 100%, né, cara? Não dá, tá. Essa vida é muito louca de você viver. O que você dá tesão hoje? A hora que você entra no palco, você pega, vai e bota o pé. O que é diferente? Qual que é o show que você fala? Meu, hoje não foi mais do mesmo, foi uma coisa diferente. Eu sou um cara muito ligado em gente, assim, cara. Todo mundo que entra no camarim, os meus fãs, eu mostro muitas histórias. Então, cada show passa a ser muito diferente do outro. Aquilo que a gente vive, estando ali naquela cidade, respirando aquele ar, sentindo a energia das pessoas. Isso dá graça, que motiva, que dá o gás pra você continuar. Mas o que que a gente mais te agrada quando é uma fã, um fã faz? Qual que é a coisa que hoje você fala que te dá mais felicidade, conforto no coração? Cara, eu acho que quando alguém chega com uma história, é que a minha música fez diferença, assim, em algum ponto da vida da pessoa. Então, isso é o que me motiva. O senhor fala assim, cara, minha música realmente precisa existir. Eu preciso existir. Obrigado, cara. Você é especialista, senhor. Boa fala aí pra você, viu? Mas beber muito. Agora começa, cara. Beber muito.